O número de habitantes da China, o país mais populoso do mundo, registrou uma redução de 850 mil pessoas no ano passado, o primeiro descenso desde 1961, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira pelo Escritório Nacional de Estatística. A China encerrou 2022 com um total de 1,411 bilhão de habitantes, contrastando com os mais de 1,412 bilhão registrados no ano anterior. A imprensa oficial chinesa já havia indicado na semana passada a possibilidade deste fenômeno ocorrer com base nas estimativas de especialistas em demografia que atribuíam a situação a uma queda na taxa de natalidade, que foi reduzida de 10,62 milhões de nascimentos em 2021 para 9,56 milhões. Os números refletem também um aumento das mortes, que passaram de 10,14 milhões para 10,41 milhões. Por sua vez, confirmou-se novamente que o país entra numa tendência de envelhecimento, com um aumento de pessoas com 60 anos ou mais que passou de 18,9% para 19,8%. Depois de décadas impondo a política do filho único e após ampliar para dois, a China permite que seus cidadãos tenham um terceiro filho desde 2021, embora a decisão não tenha sido acolhida com grande entusiasmo pela população, tanto pelo peso econômico quanto pela prioridade que muitas mulheres decidem dar à carreira profissional. Especialistas internacionais previram que a vizinha Índia, com uma população de cerca de 1,38 bilhão hoje, ultrapassará a China e um futuro próximo para se tornar o país mais populoso da Terra.